Ai 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 família, salve salve, pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra um vídeo especial mano, um vídeo pra conversar com vocês e falar que a gente se bateu o vídeo de 3 mil inscritos, eu demorei um pouquinho pra fazer esse vídeo, demorei, mas acontece, eu tava de férias, fiquei uma semana de férias né mano, então provavelmente bateu e eu fiquei uma semana de férias, é isso, eu confesso, enfim galera, mas antes, continua apoiando o canal, deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal, Pelo amor de Deus, e agora a meta é 24 mil inscritos mano, se Deus quiser, a gente vai começar 2022, batendo essa meta mano, quero só ver hein, só depende de vocês hein, mas galera, o ano foi dificíssimo mano, o ano foi complicado, esse vídeo é um especial, pra mostrar um pouco pra vocês, como é que tá o canal agora, esse tipo de coisa, mas olha só, deixa eu botar aqui ó, olha só, batemos mano, Atualmente 23 mil e 87 inscritos, cara, olha, olha o desenvolvimento do canal mano, dia, deixa eu botar em, em, cadê aqui ó, o ano todo, olha a linha que se formou mano, pra vocês terem uma noção, em janeiro, aqui ó, Primeiro de janeiro, a gente tava com 14 mil, 951, e hoje a gente tá com 23 mil, ou seja, olha isso mano, a gente conseguiu, a gente tá crescendo, pode crescer, tá, 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 tá crescendo devagar, um bagulho, ah, mano, passo a passo, passo a passo mano, tamo indo, passo a passo, rumo ao topo, Enfim, mas eu queria dizer pra vocês mano, a gente conseguiu 10 mil inscritos, 10 mil inscritos no ano, algo assim, algo assim que a gente conseguiu, é, foi um crescimento muito bom mano, eu vou dizer que foi um crescimento muito bom, Em termos de conteúdo, de visualizações no total, tamo, tamo é legal né, estamos com quase 2 milhões de visualizações no canal, no total, e eu vou dizer que ó, mostrar pro canal, mano, ele tá muito legal gente, Essa thumb aqui que o Hero fez, inclusive eu já, acho que eu já tô querendo trocar a thumb mano, quero uma coisa mais, mais top, mas tá muito bonito mano, o canal tá muito organizado, vocês entram no canal, já tá isso aqui ó, já tá assim ó, bonitão ó, Os envios né, eu gravo o vídeo bagará e vocês sabem que eu gravo muito vídeo, os shortzinhos, tem muitos shorts, deu cantando, deu zoando, deu fazendo IMT com o Dazai, os Nerd Direct né, os reagindo, Tão tudo aqui na planilhazinha, um dos mais tops pros menos tops, as transmissões né mano, as lives que eu faço quase sempre, cê tá maluco, o Rafa Joga né, tá aqui mano, Fox Energy, nosso querido patrocinador aqui, Essa série, eu quero saber se vocês querem que eu volte ou não com o quanto ganha um youtuber, eu quero uma opinião sincera mano, eu parei de fazer porque, mano, não sei na verdade o que eu parei de fazer, Que eu achei que não combinava muito com o meu canal, que eu fazia, todo dia de manhã eu largava o quanto ganha um youtuber, posso estar voltando em 2022, eu quero saber a opinião de vocês, comenta aqui beleza, Os envios que fazem sucesso no canal, aqui ó, 103 mil visualizações, 93 mil, uns vídeos bem antigos, inclusive tem que refazer essas thumb né, os eventos que eu já fui, É a primeira vez que eu subi num palco, mano, incrível, os eventos, saudade dos eventos, 2022 promete hein mano, promete, Rafa Nunes nos eventos aqui em Porto Alegre, aqui em Rio Grande do Sul hein, As playlists, Pokémon, tutoriais, Sword and Shield, TCG, Diário de Malhação, Moro Duvidoso, tem um monte de playlist, confere famílio, confere aí, E os meus outros canais também, se vocês quiserem conferir, Cortes do Rafão, Shorts do Rafão, Investimento Nerd, Nerd Unboxing e o Nerd Depressivo, Isso aqui inclusive é novo, eu fiz há pouco tempo né, mas enfim famílio, o que eu queria dizer pra vocês, é que, mano, se eu botar Rafa Nunes, olha, olha que dodeira, Rafa Nunes, pesquisa, 1666 vídeos, cara, é vídeo pra caracoles mano, se tem noção disso é muito vídeo mano, é muito vídeo, nem eu acredito que eu fiz tanto vídeo assim, 1666 vídeos, cara, é muita coisa, olha isso, é muita coisa, aparece outras pessoas também aqui, tipo, aleatório mano, aqui ó, Salve o Raf, do nada, mas enfim, é muito vídeo mano, aparece aqui mais oito, os últimos vídeos né, que eu postei, mas enfim gente, Eu queria dizer que eu gravo muito vídeo, muito vídeo, eu sei que alguns pegam muita, muito pouca visualização, inclusive eu acabei de largar dois vídeos praticamente juntos ó, O do KG Raps e do Polado mano, acabei de gravar, postar e já vou fazer uma live, então eu queria dizer pra vocês, agradecer, Eu me esforço muito mano, assim ó, vou dizer pra vocês, que eu me entrego muito pro canal, muito mesmo, E por mais que eu queira que todos os vídeos fossem, enfim, tudo que eu quero fazer, eu quero que dê sucesso né mano, Felizmente não é assim que acontece, a cada 100 vídeos, digamos que 2 ou 3, eles explodam, eles fazem tipo sucesso bagarai, tá ligado, Peguem bastante view, visualização, mas é isso mano, essa é a vida, tá ligado, eu não posso querer que, sei lá, Que todos os vídeos peguem visualização, se eu não sou uma pessoa conhecida, não tenho um público fiel ainda, não tenho um público consolidado, Então eu quero muito formar isso, um público fiel, público consolidado, um público que não assista só pelo vídeo, Ah, eu vim só pelo vídeo do Polado, não mano, eu quero que ele goste e fique pelo Rafa Nunes, é isso que eu ainda não tenho, E eu vou buscar em 2022, então se tu tá vendo até aqui, muito obrigado, então rumo a 24 mil inscritos, então gente, de coração, Obrigado a todo mundo aí, e bora bater recordes em 2022, eu vou contar com todos vocês aí, então muito obrigado, valeu, falows e fui!